Eu tinha o sonho de fazer um man-event na minha vida e hoje eu estou indo para o meu segundo consecutivo contra uma outra ex-campeã. A gente está se preparando para lutar mais uma vez cinco rounds, né? E a estratégia é a mesma, tentar ganhar rounds após rounds, né? E esse é sempre nosso pensamento. Então assim, a gente está treinando da melhor forma possível para chegar lá e conseguir fazer os cinco rounds bem. Meu sonho sempre foi entrar no UFC, lutar com as melhores e me tornar campeã. Eu acredito que se você não tiver esse pensamento, nem adianta você estar no UFC. E isso me mantém firme no meu foco, no meu objetivo, me faz querer treinar ainda mais. E acredito sim que eu vá conseguir impor meu jogo, mas se eu não conseguir, eu estou preparada para tudo, eu estou preparada para tocar também. Eu acho que no nível que eu estou, no patamar que eu estou, eu não posso me segurar apenas a uma estratégia. There's a lot of hype behind this young lady. A lot of people are looking to her to make big moves in this women's 135-pound division. She's really perfect for this weight class, very big, strong, and she comes with aggressive, good hooks, good punches, and obviously a finisher when it hits the mat. O que me faz ser forte e perigosa é sempre saber de onde eu vim e onde eu quero chegar. Oh, beautiful throw by Ketlyn Vieira. Eu acredito que uma vitória em cima de outra ex-campeã com certeza vai estar ali me colocando em rota de colisão com o Cinturão. Eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo na minha vida e isso só me faz me empenhar ainda mais em busca do meu sonho de um dia me tornar campeã. Até isso. Até aqui. E aí que